1 blood, 2 blood, 2 blood, 1 blood É só tu da like, mas não vejo nenhum Tupac E tu tá, vens-se em mim, eu pedi pra nichar Rapo desde o vírus, quando o vírus isto é voá lá Então vá, 707 no cacete Isto é soma de introdução, mega pack e toma lá O meu rap dá tempo, os niggas pra crescerem mais Uma pack e agora esperas, traz a tua pauta cá Este é o rap do Black, tu Kappa Hassan no mapa e o Kappa Lisa tão cru Tu, nem Kung Fu, nem Voodoo Tenta escapar Flava Byte, agora o People View Tu, como tu, eu não rap mais Ai, niggas querem rapar tipo um rajo Eu faço rap, vou ser como tu vais Mas canto todos tipos de casas, eu pertenço na paz Ok, um milhão de MCs, sou pra 30 microfones Massificação de clones, faz-me confundir os nomes Memo tema, memas ricas, rimam todos iguais Outros partilham flows, bro, como se fossem casais E outros não têm nada, enquanto eu tenho sete, mano Ouve bem o flow pra cada dia da semana Não tenho divisões no abdômen, gay Tu só passas a vida no gym, não lenta com o teu homem Ah, lirico, psycho Entro no teu sonho, mato de 10, me apodrecer, meu lipo como o Saito Onde só vejo filmes eu consigo ver ar, boy És burro, eu não, a diferença faz parte Porque ao contrário de Descartes, tu pensas mas não existe Estou com mais base e vendas mas vá, boy, não fizes triste Separa o trigo do joio Enquanto esperas pelo gás, eu já fico de boio Eu nem sequer fumo, mas estou sempre com lume Vou aluno português, nigga, deu nisto Porque eu estou-te a apagar e eu estou-te a recitar É o meu giz, vai queitar, esse é claro o meu lixo Põe o verde no verde, eu ponho o ponte no ponto Tiro aos is, tiro aos gritos e pronto A capela, estou na street, estou no street e faço-te Onde queres, como queres, dá-me um sítio e tá-se Foi qual quase faço-te deste empate Quando o busto ficou o castado, vejo-te nesse estado Engraçado, entrometido com gagueis Do que hoje viva, palhaçava-nos para o circo das seis Chamo o teu elefante, eu chamo o dog, nigga Eu chamo o Stunky, chamo o boss, nigga Chamo o resto, eu nem te digo quem me chamo Porque eu chamo o Sir Scratch, eu e tu é mano a mano A power balance, cedo a balanço, põe-te man-se No rap, pulga, nunca vos dei descanso Movimento ou não danço, com a tua baby pinance Sete semanas e meia, com ela a fugar o ganho Se estás a levar a ferra, só para curar a tosse Se não tens pro jance, então encosta à boxe Enquanto não faltar a voz, vou-te mandar para a casa Do que é que é teu carro de esqueróis Estavas à espera de rosas, cheio-te um ganda mangui Tipo, compras um subneto, surgiu ganda chique Não me disse ganda chique, foi mesmo ganda chique Ou chique, tá bom o favorito, boy, já estás bonito, eu tô KKK tá no beat, a droga para a dinamite Só para abrir o apetite Eu digo, eu nunca brinco, não pode, velho, aqui vai abrir cinco Eu bato na madeira, para quem não queira que eu lhe mate A carreira num combate eu trato, qualquer reira Como um puto, és calhar tens um pato na banheira Um novato, bem grato, não é o fato, só mexer a candidato A terceira divisão, uma puta no formato Um terceira que é barato e grosseira, a razão Tá-se em dama que eu engato, a solteira Sou covado e assumo que eu lhe bato na traseira E se o teu beat, bomba, meu beat, bazooka Mas quando é cena não bate, viras beat, bazooka Agora é moda, todos põem um beat, bazooka Na morangada para a maia fazer convite, bazooka Andará nessas cabeças, não eram essas conversas que tinham Falsas promessas que dominam quando confessas Não diga, é negável, man, pensa no destino Tenho juízo e tiram esse pro destino Não prometes maturidade, não és metade O que foi o secretes que a tua idade Não refletes a qualidade, é nas fetes da atualidade Não refletes que eu já tenho maquetes Que a tua idade não te prometes, não humildade Já tenho cliente na China, zona de marca Como tinta da China, sou nativo de meia vila Nem é na minha voz é sincera Não vou ficar à espera da nova era, man Eu vou reconstruí-la, é isto que queres? Yeah, yeah, sim, boy All my homes Bob the Ra, Skunk, Estado Yeah, é que é, mano Yeah Uh, boss Made ali Transcrição e Legendas Pedro Negri